Música Diretores de gestão Farm Pro, Peter Dogan e Hater Sané, Hala o encontro do Presidente da República José Ramazorta, O de qualia quando o investimento do café e o Timor-Leste, Não mostra a produtividade, se renebe a Tukuda Café. Peter Hater tem que atingir a exportação café para o livre, contentor, mas também a Hater Sané, a companhia Plano Onar, que já tem a capacidade de exportação. O encontro para o qual é o investimento do setor café especial do mercado internacional. A estratégia é a suportação de moradores de agro, café culturais e o Timor-Leste. Qual é o qual é o investimento e a capacidade para a preparação café para exportação, para a qualidade de ars? Segundo, o investimento para suportar a condição de rai, na técnica para a café culturais, aumentar a produção, na terceira oportunidade, para o que é o mercado fun, para o produto fun, o que é o café culturais e o fogo. A companhia refere a existir na TINAN-SANULU e o município de Hermera. No foro na serviço do Timorão, o que é o TINAN-SANULU, o que é o TINAN-SANULU, sempre a exportação de café ou contentor HAT, na tonelada NENULU, na nação Sirhanesan, Hong Kong, Indonésia, Estados Unidos, América e Austrália. O que é o TINAN-SANULU, o que é o TINAN-SANULU e o que é o TINAN-SANULU?